Janssen Produções Foto Filmes Apresenta Janssen Produções Janssen Produções Esse é o momento que nós estávamos esperando. Foi muito difícil chegar aqui e tem sido a melhor escolha da minha vida. Ela sabe os meus defeitos, sabe as minhas qualidades e ela me aceita. Assim, faltam palavras para dizer. Quero que todos saibam que eu te amo. E se o pra sempre sempre acaba, que esse seja o nosso para sempre. Começamos assim. Eu te amo. Eu sempre imaginei encontrar uma pessoa que me trouxesse paz. Conforto e me aceitasse como eu sou. Aí eu conheci você. Ao invés de paz, você me trouxe um monte de novidade para a minha vida. Ao invés de aceitar como eu sou, você me faz descobrir que eu posso ser muito melhor. E que se assim Deus permitir, eu quero estar ao seu lado. Eu te amo hoje e te amarei eternamente. Rafael. Eu te amo hoje e te amo hoje. Eu te amo hoje e te amo hoje. Eu te amo hoje e te amarei eternamente. Jansen Produções Foto Filmes Jansen Produções Foto Filmes O que é isso?